O que música é essa? Eu tenho certeza que essa garganta vem aqui, ela não funciona, hein? Vamos lá, vem agora! Ela em casa, hein? Dá que ser água na boca? Rapaz do céu, muita gente queria que tem um trem desse, hein? É, rapaz, eu queria, hein? Você tá olhando aí, ó? O que você falou que tava lavendo a boca? Água na boca de pilotar uma máquina dessa. Quem não queria ter uma dessa aqui em casa, hein? Você falou que queria estar em cima dela? Ué, lógico, pilotando, né? Você vai pilotar no chão? Por baixo de um cartão fica difícil. Só que isso aqui, por enquanto, não tem controle remoto, não. Você tem que entrar dentro e detonar lá dentro, se não. É, executar, mano. É, executar. Temos de olho em vocês, hein? Ah, joia, né? Eu te amo, eu te amo, bro. Essa aqui é a máquina que eu queria. Você é a máquina que eu tenho. Conta pro vídeo original, Fabio, a sua hora. Bora, tchau. É o de baixo. Ah, cara, não é o de baixo.